Nesse mês que a gente lembra mais de amor, de namoro, de paixão a gente vai falar sobre a influência do planeta Vênus os nossos amores E claro que pra falar sobre isso, quem tá comigo aqui hoje é a Jaqueline Cordeiro que assina o nosso horóscopo fashion semanalmente nossa, acho que desde sempre eu acho que um ano depois que você lançou o site eu comecei a escrever ou seja, 2009, tá gente? é muita coisa muitos anos aí de horóscopo fashion, sucesso no site vocês não podem perder, toda segunda-feira tem horóscopo fashion novo com a previsão da semana Jaqueline, mês dos namorados, dia dos namorados e o planeta que eu acho que tem mais a ver com essa data é Vênus Total! Como é que é essa relação da Vênus com essa parte, né? Vênus Afrodite, né? na mitologia, é aquela que no mapa conta como é que é a sua relação com gratificação o amor, e o amor não é só o amor pela outra pessoa, é no meu caso o amor pela astrologia cada um, o que que realmente a gente é apaixonado e faz com paixão ela tem uma relação forte também com a questão do dinheiro a gente olha a parte financeira da pessoa em cima do signo, ali onde Vênus está, em qual signo e os aspectos, os aspectos são super importantes porque eles dizem se ali você tem embates ou se é um facilitador pera um pouquinho, o que que é aspecto? ah, então vamos lá, isso é uma parte técnica o aspecto é a conversa que um planeta tem com o outro vamos dar um exemplo fácil é uma Vênus em touro com Marte em virgem dois planetas em signos de terra eles vão ter o que a gente chama de um trígono que é um aspecto fácil, que é quando a pessoa tem talento ela fala eu desenho muito bem, eu cozinho muito bem eu sou altamente habilidoso nas relações sociais esse é um aspecto fácil aí um outro exemplo que é os aspectos tensos a pessoa tem uma Vênus em áreas com um outro planeta em Libra há uma oposição e aí o outro está sempre parece que trazendo algum problema sabe aquele discurso que eu não dei certo porque o mercado estava difícil porque o meu patrão é muito chato e tal esse é um aspecto tenso de oposição e esses aspectos eles contam muito sobre como é que é o dinamismo desse mapa porque não é só saber onde está o seu ascendente, sua lua como que todo mundo conversa e essa conversa que vai dizer o tanto que você patina ou o tanto que você se dá bem incrível agora então como é que você, geralmente Vênus fica em que lugar do seu mapa? essa é uma pergunta legal Vênus ela passa três semanas em cada signo ela está ali bem pertinho do nosso sol então se uma pessoa é de, vamos supor, psiana como você a gente pode pensar, mas aí tem que olhar na tabela mesmo porque a Vênus pode estar no próprio signo ou nos anteriores ou posteriores ou vai estar em aquário ou vai estar em áries nunca uma pessoa de peixes vai ter Vênus lá em virgem não, isso é impossível porque como é um planeta ele fica, cada três semanas ele muda ele tem que estar muito próximo do seu signo ali naqueles que estão ao redor por exemplo, Saturno fica três anos num único signo é diferente mas aí a gente precisa fazer um mapa, na verdade para entender a relação que a pessoa tem com autoestima, com autovalorização com dinheiro, se é perdulária, se gasta pouco quer dizer, se vai se dar bem na parte de amor ou de dinheiro mas Vênus ela é muito importante porque como ela tem a ver com autoestima ela é uma protagonista muito importante dentro do mapa também já que Vênus tem a ver com amor, com autoestima com beleza, com arte, com moda por exemplo, o gostar, eu adoro na moda roxo isso tem a ver com a Vênus num signo e numa casa e tudo que ela conversa com os outros que pode dar um estilo mais sexy uma Vênus em leão, a pessoa é extremamente sexy ela é mais do mais, então ela vai ter uma exuberância nas suas produções visuais ela quer chegar impactando e de um jeito bem extravagante diferente de uma Vênus, por exemplo, escorpião que tem uma sensualidade, mas é mais discreta, mais velada e aí a gente precisa saber onde que essa Vênus está dá para entender toda essa parte inclusive da moda então fala um pouquinho mais assim dessa coisa da Vênus vamos, vamos falar, vamos pensar em Vênus por elemento cada elemento rege três signos daí a gente dá para sentir como que é a parte do gostar porque Vênus tem a ver com desejo, com satisfação, com gratificação é a própria Afrodite mesmo primeiro, Vênus em fogo aí a gente sabe que é Áries, Leão e Sagittário esse é um aspecto de quem busca satisfação no amor, geralmente são pessoas que não esperam elas se colocam mesmo independente do sexo há um querer e eu quero e eu não peço eu vou e tiro são pessoas que se apresentam com mais força nas relações, dominam e é importante a gente saber onde que está a Vênus dos parceiros para ver se dá um match mesmo porque se são dois que dominam, enfim mas é mais profundo mas é mais complexo ou para terapia mesmo e essa a gente tem aqui um desejo carnal mesmo geralmente são pessoas que expressam desejo e vão atrás então não é assim ai eu estou esperando a pessoa me ligar nada, já ligou e já falou porque que você não ligou é direto, vai direto ao ponto na parte de dinheiro, de finanças que ela rege também são pessoas mais que lutam pelo seu trabalho em geral se dão melhor em profissões autônomas que ela é mesmo o seu chefe porque Vênus fala da parte financeira podem ser perdulados porque fogo ele não é contido e aí emocionalmente você não está muito bem foi no shopping e gastou de tudo isso é um perigo mesmo principalmente se carrega cartão essa é uma parte de uma Vênus em fogo Vênus em terra Vênus gosta de estar em terra Vênus rege os signos de touro e libra e aí em terra que a gente tem touro, virgem e capricórnio essa é uma relação muito tátil em geral são pessoas que tocam que abraçam forte que se expressam física e verbalmente e no amor precisam de relações sólidas com muita lealdade com muita fidelidade não ciscam ah, o fogo adora ciscar vocês entenderam que ciscar sabe fidelidade não deve ser um ponto forte não, não é e tal tem esse ímpeto as vezes falar foi uma loucura não teve nada a ver agora tem que ver se a outra pessoa da outra vez entende né se for de fogo também vai entender perfeitamente a Vênus em terra tem essa questão da lealdade que é muitíssimo importante em geral são relações duradouras mesmo e com relação ao dinheiro são mais mal fechada fazem programações não gastam por impulso o mercado não gosta de Vênus em terra porque sabe aquela pessoa que compra uma camisa que vai durar 20 anos porque custo benefício adoro é mas o mercado não gosta né porque não interessa né não gasta nada né gasta pouco e tem essa questão de um emocional buscam relações com pessoas estáveis não vão se envolver com pessoas que são tem 8, 80 não quer aventura por exemplo não, não quer e não quer aquela pessoa que faz barraco que tem sabe que gosta de DRs na rua enfim restaurante definitivamente mas tem alguém que gosta? tem 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 e os signos de fogo gostam imagina uma Vênus em leão ela vai ter uma DR num restaurante com um pouquinho de levantou e jogou a cadeira ali de lado e tal você nunca viu? já é não, mas eu achei que a pessoa podia fazer assim mas não gostar de ser assim né tem gente que realmente gosta então e daí a gente tem uma estabilidade aqui e quando a gente pensa em moda uma Vênus em terra gosta dos toques roupas com toques agradáveis zero de sintético muito artesanal tudo aquilo que envolva trabalhos manuais são muito gratificantes né e aí a gente pensa nos tons terrosos que essa Vênus em terra vai gostar muito também a gente tem vários estilistas taurinos e alguns com Vênus também porque a Vênus pode estar ali em touro mas pode estar em áreas ou em gêmeos mas quando ela pega um estilista taurino que ainda tem uma Vênus em touro certamente vai estar muito ligado no bordado sabe aquele vestido que foi bordado meses e tal isso é uma relação de Vênus em touro com certeza então chegamos a Vênus em signos de ar que aí a gente tem gêmeos livre em aquário são divertidos são super flexíveis é um amor que passa muito pelo mental Vênus em ar ele se apaixona pela cabeça ele se apaixona pelo conteúdo pela vivência e pelas histórias aquela pessoa por exemplo que namora uma pessoa que todo mundo acha feio Frida Kahlo e Diego Rivera que casal maravilhoso maravilhoso né e dali barbado né muito né muito pesquisem pesquisem eu tenho um livro né que é aquele livrinho de Frida com o mapa e tal dela e aquela era uma relação bem isso né porque realmente o Diego né o Diego era fogo né né ele era sagitariano sabia e ela canceriana mas eu digo assim que ele era incrível e talentoso mas esteticamente era uma coisa assim né então a gente tem aqui uma relação importante com o conteúdo aqui a caixinha bonitinha sem nada dentro não vai funcionar né e são pessoas mais soltas também há uma diferença entre lealdade e fidelidade daí tem que ver se o outro parceiro entende assim também né porque há uma uma um flerte as venus em ar gosta do flerte realmente e precisa da comunicação e às vezes o flerte não é nem para seduzir para ter um envolvimento mas é só para aquela sedução alegre sabe só pelo exercício isso exatamente do outro tá ali olhando para você e admirado como você é esteticamente bonita inteligente mas sem desejo de se envolver essa é a questão e quando a gente pensa nessa parte de cores de moda eles amam tudo que é diferentinho que saia do padrão há uma tendência aí pensando em estilista eles gostam realmente de sair do padrão de propor uma peça diferente trazer cores inusitadas ou uma mistura que não é muito não é tão comum assim porque gosta realmente do que sai ali sabe é mais disruptivo isso exatamente isso gosta de sair dos trilhos e tudo mais com dinheiro um patino porque venus em ar é meio dispersivo aquela pessoa que esqueceu de pagar o cartão enorme de dois meses atrás nem se ligou e aí quando vem a conta é ruim é ruim há uma dispersão com relação ao dinheiro às vezes cobra menos tem toda essa questão e tal porque é muito mental não consegue ser tão racional assim tão focado mas são criativos venus em ar dá muita criatividade de ideias de palavras em particular agora venus em água né que é peixes câncer e escorpião isso finalizando com água é a venus onde há mais romantismo açúcar açúcar filmes hollywoodianos assim com aqueles amores incríveis sabe venus em água que é fofo no sentido de que se apaixona se entrega a fidelidade a água e a terra elas têm essa força muito grande da fidelidade da lealdade mas há uma pegadinha perigosa no signo na venus em água que é photoshop do amor e então é eu respeito muitas clientes que fazem o photoshop e assim idealiza põe no pedestal a pessoa é mais incrível é mais tudo e aí e é complicado né porque o outro é assim é você que está idealizando há uma tendência a melhorar mesmo e aí é por isso que tem esse photoshop há uma entrega muito grande venus em água tem uma capacidade de doação importante para os trabalhos ligados a voluntariado a essa questão assim de levantar bandeiras para ajudar o outro em prol de várias questões mas assim sempre vamos cuidar do outro da sensibilidade da sutileza quando a gente pensa em moda delicadeza romantismo fluidez tudo muito leve tem uma suca então na moda venus em água pede mais romantismo é aqueles é mais fluidez mesmo tecidos mais leves camadas faz muito parte desse elemento e principalmente tudo que remeta a sensibilidade transparência mas não com a sensualidade uma transparência mais de que tem uma pecinha por debaixo há uma delicadeza independente do sexo é nessa nessa combinação quando a gente pensa no fator financeiro também tem aí alguns probleminhas porque pode gastar emocionalmente e é maravilhoso para vendedores terem clientes com venus em água porque vão comprar porque a pessoa é fofa Jaque então quer dizer venus é poderosíssima gente cuide da sua frutite cultivem isso né cuidem mesmo então vamos cuidar da venus e também fazer os três cês curtir e comentar compartilhar se inscreve aqui no canal e deixa o sininho acionado para saber todas as novidades um beijo e feliz dia dos namorados e aí um e aí Legenda Adriana Zanotto